Nós vamos voltar a falar sobre o caso do pai e da filha, que foram alvos e assaltantes na zona oeste da capital paulista. As imagens são exclusivas do nosso programa. Eles aproveitaram o momento em que a jovem saía do condomínio de luxo e entrava no veículo do pai para poder atacar. Os bandidos foram bastante agressivos. A polícia logo entrou em ação e conseguiu prender dois suspeitos. Todo o crime foi gravado. Quem traz todos os detalhes dessa história é o meu querido Abraão Ramos, na tela do povo e pau na máquina. Vai lá. Câmeras de segurança flagraram o assalto que aconteceu na Lapa, na zona oeste da capital paulista. Veja o momento em que os dois criminosos abordam as vítimas que estão no interior de um automóvel. Um dos bandidos está armado, ele vai em direção ao motorista e é extremamente agressivo. Enquanto isso, o comparsa vai para o lado do passageiro. Ele retira a passageira do interior do automóvel com bastante agressividade. Os criminosos exigem que as vítimas entreguem os objetos pessoais. Bolsa, carteira, aparelhos celulares. Roubam diversos objetos, além do carro da família. Passados alguns minutos, a dupla entra no automóvel e deixa o local, levando o automóvel da família. Um popular que estava no local presenciou a cena e acionou a polícia militar. Nós recebemos informações que um veículo havia sido roubado com duas vítimas na região da Lapa. E de imediato iniciamos o patrulhamento buscando esse veículo, quando pela rua Guaicuruz localizamos esse veículo e tentamos abordá-lo. Ele se recusou a parar e empreendeu fuga por diversas vias, cerca de 10 quilômetros, vindo até a região de Pirituba, quando os dois elementos que praticaram o roubo desembarcaram e correram a pé, sendo perseguidos por mim e pela equipe por cerca de 300 metros. Eles foram alcançados, presos e conduzidos até a delegacia policial. Em menos de 20 minutos, os policiais militares do 4º Batalhão conseguiram recuperar o carro da família. Nós vemos o automóvel, além também dos objetos que foram roubados de pai e filha. Os homens presos têm 30 anos de idade e, segundo a polícia, já respondem a processos na justiça. Os dois foram apresentados na delegacia de número 87 e, a partir de agora, vão mais uma vez ficar à disposição da justiça. De São Paulo, Abraão Ramos para o primeiro impacto. Meu querido Abraão Ramos trazendo então esse caso do pai e da filha que viveram momentos de terror aqui mesmo em São Paulo. Os bandidos abordaram a vítima na porta do prédio de luxo. Nós continuamos, inclusive, nessa história agora com o nosso querido Marcelo Bitecourt, que está nesse momento no local do crime. Meu amigo Marcelo Bitecourt, ainda há movimentação policial por aí? E o que você tem de informações para nós, o nosso querido fenômeno? Bom, excelente dia, meu irmão Marcão do Povo. A polícia já deixou o local. Muitos moradores, viu, Marcão, acordaram aí com essa notícia, porque isso aconteceu, essa ação aconteceu. Na noite de ontem, em frente aqui, esse condomínio de alto padrão, estou no bairro da Lapa, que é zona oeste de São Paulo. As pessoas que estão saindo, às vezes perguntando, roubaram aqui na frente, é, infelizmente o assalto se deu exatamente neste ponto aqui, Marcão. O pai parou para pegar a filha que estava no condomínio e ficou exatamente aqui, nesta faixa, ele não chegou nem a estacionar. O criminoso, os criminosos, então, vieram do sentido contrário. Exatamente na outra calçada, perceberam que o carro estava parado nesse ponto e um deles entrou na frente do carro, foram extremamente violentos, como a gente viu na matéria do Abrão, e levaram o veículo. Já estão presos, viu, Marcão? Já estão presos, passagens pela polícia, extremamente violentos. As pessoas que vão passando por aqui, né, do exato ponto onde ocorreu o assalto. E a informação que nós temos é que assaltos aqui ocorrem com frequência neste ponto. Só que, desta vez, os bandidos acabaram se dando mal. A expectativa é que eles deixem a delegacia, o Distrito Policial de número 87, para fazer exame de corpo de delito, passem por audiência de custódia. E o que a gente espera, Marcão, é que fiquem aí um bom tempo atrás das grades, Marcão. É o que nós esperamos, eu faço as suas palavras às minhas, porque ninguém aguenta mais. Coloca o circuito para nós, por gentileza, que mostra o momento, então, em que o pai e a filha são atacados por esses bandidos, ó. Tudo isso na porta de um prédio de luxo. Olha só, Marcelo, vamos recapitular aqui. Agora há pouco, Mari, nós mostramos o rapaz que foi morto aqui em São Paulo, na Zona Leste, não foi isso? Os bandidos chegaram, atacaram ele, mataram ele. Agora há pouco, nós mostramos os bandidos atacando quem? Nem um policial, só que se deram mal, levaram o quê? Chumbo na asa. Um morreu e não vai sextar amanhã. Os outros não morreram, mas ficaram-se as penas, não é verdade? Te fugiram, correndo, e o policial sentou o asa a essa cambada de vagabundos. Agora nós temos mais um ataque, como nós estamos vendo agora, onde o pai e a filha realmente quase perderam a vida, porque esses bandidos saem para quê, Marcelo? Matar, roubar e destruir. Essa é a pura verdade. E esses cretinos, às vezes, eles encontram alguém mais brabo que eles, que é a polícia, né? Ou encontram alguém que tem um pote de arma, que não é todo mundo. Mas na grande maioria, os bandidos realmente acabam tocando o terror, ameaçando as vítimas. Mas nesse caso, Marcelo, eles não foram feitos reféns para a questão daquela transação de PIX que sempre os bandidos fazem por aí, não. Nesse caso, eles só queriam o veículo, não é isso, Marcelo? Possivelmente, viu, Marcão? É lógico que tudo aconteceu em frente ao condomínio. A gente vê várias câmeras de monitoramento, pode ter inibido a ação, eles dispensaram as vítimas. Marcão, nós conversamos rapidamente com um dos policiais que participou aí dessa ocorrência, ele atentou para um detalhe. Ao ver as imagens, e nós temos com exclusividade esta imagem ou estas imagens, se você só vê aqui no primeiro impacto, o policial, ele chama atenção para um fato. Às vezes, o celular é o nosso pior inimigo, porque é perceptível que o pai fica parado um bom tempo, um tempinho ali na frente, e ele está ao celular. Então, logo a filha entra no carro, ele demora alguns minutos ali para sair. E esses minutos foram cruciais para a ação desses bandidos que atravessaram e fizeram aí esse assalto, levando o carro da vítima. Marcão? Olha, inclusive, Marcelo, nós começamos com esse homem, que foi vítima, inclusive, desses criminosos. Ele contou para a gente sobre os momentos de tensão. Quer ver? Roda para o Brasil, vai lá. Com a arma na frente do carro, e já mudaram, já chegaram, abriam a porta, tipo, com a arma, e começaram a tirar as coisas, e com a arma na cabeça, vai morrer, vai morrer, tem mais alguma coisa, o que você tem aí? Aí começaram a tirar tudo nos meus bolsos, terão carteira, celular, tudo. Levaram tudo, na verdade, e o cara não parava de falar, você vai morrer, apontando com a arma na minha cabeça, direto. E a minha preocupação era a minha filha, né, que estava aí, eu falei, não, pode levar tudo, fica tranquilo, que aqui pode levar se quiser, que eu quero só deixar vocês em paz aí, tudo bem. E levaram as coisas e foram embora. Marcelo, informação que chega para nós é que, graças a Deus, o carro foi recuperado, né, Marcelo? Graças a Deus, polícia militar agiu rapidamente, ainda tentaram fugir os dois bandidos, mas estão presos, viu, Marcão? Eles que já tinham passagens pela polícia, meu amigo Marcão.